Olá, hoje eu tenho um tema muito interessante para tratar com você e esse tema foi gerado a partir de um webinário de uma palestra online que eu estava fazendo junto com meu amigo Leandro Percário, que trabalha TFT, um excelente profissional, um trabalho muito especial e a gente trabalhando no webinário as crenças limitantes, uma das pessoas fez uma pergunta, por que é que algumas crenças a gente tenta eliminar de todas as formas, utiliza todas as técnicas possíveis, inclusive eu fiz um vídeo recentemente ensinando aí os cinco passos para acabar com as crenças limitantes, se você não tiver assistindo aí ainda procura esse vídeo porque vai valer a pena você aprender os passos e apesar de tudo isso essas crenças não desaparecem e aí tem uma informação muito valiosa que eu quero te dar hoje, por que isso acontece? Porque de alguma forma, apesar de ser uma crença limitante, apesar de ser uma coisa que está atrapalhando a tua vida, que está trazendo prejuízo, que está trazendo sofrimento muitas vezes, que está emperrando a tua vida, te impedindo de ser feliz, de ter uma vida próspera, de ter saúde e várias outras coisas, você está tendo algum ganho secundário. Você tem uma crença limitante que está sendo um empecilho, um obstáculo na sua vida, mas de alguma maneira você está tendo algum benefício em manter essa crença limitante. Embora talvez ele esteja muito escondidinho, embora ele não esteja consciente para você, embora você não tenha clareza de que ganho é esse, algum ganho você está tendo, porque se não estivesse tendo nenhum ganho, o ser humano é muito inteligente, o ser humano tem um instinto de sobrevivência muito forte, ou seja, de alguma maneira você já teria descoberto a forma de eliminar essa crença limitante. Ela está se mantendo porque você está tendo ganhos. E eu vou dar um exemplo da minha vida, de uma coisa que aconteceu comigo e aí talvez fique bem claro para você como é que funcionam esses ganhos secundários que estão escondidos, que estão subliminares. Há algum tempo atrás, eu tinha muito medo de dirigir, eu não conseguia dirigir de jeito nenhum. Eu comprei o meu carro, eu fui para a autoescola, fiz a autoescola no dia da tal da prova, reprovei na prova e não tinha jeito. E a coisa era tão drástica que na época eu era casada com o meu primeiro marido e ele ia para o trabalho com o carro dele e o meu carro ficava estacionado na garagem e eu para ir para o trabalho pegava dois ônibus. Na época meu filho era muito pequenininho, para ir para pediatra eu tinha que pegar às vezes ônibus dia de chuva com o neném no colo, me virava de ônibus e passava pela garagem pelo carro, o carro estacionadinho lá à disposição, parecia até que o carro me dava uma olhada, uma debochada, sabe como é que é? E eu seguia adiante sem dirigir. Isso era uma coisa que me incomodava profundamente. Até que eu fui fazer um treinamento chamado Seminário Vida, que é um treinamento que hoje eu ofereço para os meus alunos dos meus cursos num evento presencial e nesse treinamento eu estava trabalhando o fato de não conseguir dirigir, eu queria eliminar essa crença limitante. E aí estava eu trabalhando, isso o coordenador olhou para mim, Galvani Lupe, uma pessoa fabulosa, ele olhou para mim e falou, Marcia, qual é o ganho que você tem em não dirigir? Eu falei, Galvani, ganho? Claro que eu não tenho ganho nenhum, é terrível, eu sofro um monte pelo fato de não dirigir, eu tenho muita perda. Ele olhou bem no fundo dos meus olhos e falou, tem ganho sim. E ele saiu de perto e eu confesso que eu fiquei com muita raiva dele. Eu falei, como que esse homem pode dizer uma asneira dessa? Ele não tem ideia do que é ser mulher e não conseguir dirigir e enfrentar tudo que a gente enfrenta, que comportamento machista, que ideia absurda. Só que eu confiava muito no trabalho dele e ficou aquele incômodo, tem ganho sim, tem ganho sim, tem ganho sim. E aí eu deixei que a resposta viesse à tona e eu consegui entender qual era o ganho secundário que eu estava tendo. Acontece o seguinte, desde muito cedo eu comecei a trabalhar, eu trabalho desde 15 anos de idade, sempre fui muito independente e cuidei da minha vida. Depois eu entrei na Caixa Econômica Federal, fui ser palestrante, viajar pelo Brasil inteiro dando palestra e eu tive que dar conta da vida muito cedo. E eu não me permitia ser cuidada, eu não aprendi a ser cuidada. Eu estava sempre resolvendo tudo e até cuidando das outras pessoas. Acontece que enquanto eu estava como caroneira no carro e alguém dirigindo para mim, fosse o meu ex-marido ou qualquer outra pessoa, naquele momento eu estava sendo cuidada porque alguém estava me levando aos seus lugares, alguém estava dirigindo para mim. E era a maneira que eu me permitia sentir isso de alguma forma. E por isso eu não aprendia a dirigir, porque se eu aprendesse, eu não teria mais esse ganho secundário que era alguém dirigir para mim. Quando eu entrei em contato com isso, eu tive que me fazer uma pergunta. Eu quero manter esse ganho secundário em troca de todo o sofrimento de não conseguir dirigir? De ficar refém de alguém, de depender sempre de alguém para fazer tudo? E eu consultei meu coração e falei, não, eu não quero mais. Eu vou ter que aprender a ser cuidada de outras formas, mas não tendo que depender de alguém que dirija para mim. Naquele momento eu tomei a decisão de abrir mão do ganho secundário, isso foi no domingo, final de tarde, o curso terminou no domingo à noite, segunda-feira, eu peguei o meu carro e saí dirigindo. Percebe o que eu estou querendo dizer? Eu não consegui eliminar essa crença limitante enquanto tinha um ganho secundário. A partir do momento que eu identifiquei qual era o ganho secundário e eu fiz uma escolha, eu podia ter feito a escolha, não, eu quero manter esse ganho secundário sim. Então dane-se dirigir, não quero aprender ponto final e um mundo que cuide de mim. Quando eu coloquei na balança e decidi que eu não queria mais esse ganho, eu abri mão dele e a partir desse momento eu consegui superar minha crença limitante e modificar isso e mudar minha realidade. Consulta aí teu coração, consulta tua mente, descobre o que está te impedindo de abrir mão dessa crença limitante, mas consulta com coragem. Como eu tive coragem naquele dia, vai lá no fundo da tua alma, descobre qual é o ganho que ainda está alimentando a tua crença limitante e aí faça a escolha. Se você quer continuar com o ganho secundário ou se você quer ter todos os ganhos que eliminar essa crença vai trazer para a sua vida. Se você puder compartilhar teu comentário aqui abaixo do vídeo, vai ser bem interessante porque o teu exemplo pode servir para outras pessoas. O teu ganho secundário pode estar impedindo outras pessoas de fazer a mesma mudança que você também não está dando conta de fazer. Compartilha, se gostou desse vídeo, dá o curtir, dá o legalzinho e eu espero teus comentários para que a gente continue crescendo e aprendendo juntos com a experiência de todos nós. Nos encontramos então no próximo vídeo. Até lá!